Alô, Delto com o Verde, que prazer, que satisfação, Serapada! Satisfação é toda minha, negão! Isso é Suíça! Chegando em Salvador, eu fiquei muito curioso A batida que rola nos dedos, que a porra não balança todo o povo A galera se joga no clima, o balanço é bom demais Quero ver, preparo o swing, que todo mundo vai! Chegando em Salvador, eu fiquei muito curioso A batida que rola nos dedos, que a porra não balança todo o povo A galera se joga no clima, que o balanço é bom demais Quero ver, preparo o swing, que todo mundo vai! Vai, vai, vai pra trás! Vai! Vai, vai, vai pra trás! Vai, vai pra trás! Vai pra frente! Chega 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 Tirando a poeira no chão Batendo na palma da mão Isso aqui só se vê na Bahia Já guarda o mãozinho, prepara a manha Tirando a poeira no chão Batendo na palma da mão Isso aqui só se vê na Bahia Todo mundo assim 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 o povo se prepara Faz assim, faz assim, faz assim um pouco Isso é pra trás, todo mundo vai pra trás Pra trás, pra trás, todo mundo vai pra trás Olha o salva, olha o segredo Pra trás, pra trás, todo mundo vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás A pegada envolvente é correr, vai pra frente Corre, tudo que vai, vai, vai Vai, 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 vai Todo mundo vai pra frente É todo mundo vai pra frente Vai pra frente, vai pra frente E todo mundo vai pra frente Vai pra frente Oh, não, não Calma, meu companheiro Isso aqui tá um buca, tá uma maravilha Isso aqui tá gostoso demais Olha o buca aí na frente do trio, meu pai Olha o swingueto, olha o salva E no balanço que tá gostoso Faz assim Chegando em Salvador Eu fiquei muito curioso A batida que rola nos dedos que é o rodão, balançar todo o povo A galera se joga no clima, balança é bom demais Quero ver, no swingueto, todo mundo vai pra trás Chegando em Salvador Eu fiquei muito curioso A batida que rola nos dedos que é o rodão, balança todo o povo A galera se joga no clima, o balanço é bom demais Eu quero ver, Salvador, vai pra trás Prepare-se, suma e cresce Vai, 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 vai Eita Vai pra trás, vai pra trás E todo mundo vai Passar pra trás, pra trás E todo mundo vai pra trás E todo mundo vai pra trás E todo mundo vai pra trás Oh, pra trás, pra trás Abrega de Valvete, 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 minha gente Valvete, vai, Valvete, vai Recorre, vai, Valvete, vai É swingueto, saravada Tirando a poeira no chão Palma da mão Que coisa linda Tira a poeira no chão Batendo na palma da mão Saravada, swingueto, aquece Assim, assim, assim o povo se prepara Assim, assim, 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 assim Vai, 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 vai Todo mundo vai pra frente, pra frente, de tchau, tchau, tchau Vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Valeu, Dino É o swingão Quem é que balança, quem é que derruba o povão? É o swingão Eu, você, cadê? É o swingão É, o cringão viaja no som de gay Se liga no podão Não aguenta ver uma mulata bonita quebrando ainda até o chão Todo mundo quer descobrir o mistério que tem em Salvador Vem gente de toda Maria, de todo o Brasil, do exterior Eu vou contar pra vocês, o segredo tá na emoção Basta ter a humildade do queijo de um jeito sincero abrindo o coração Então, diga pra mim o que é meu povão? É o swingão Eu, você, cabeça, diga É o swingão Quem é que balança, quem é que derruba o povão? É o swingão Agora joga, desce, 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 desce Esse é o swingeto, joga o bracinho Pra lá, pra cá, cadê? Responda É o swingão Eu, você, cabeça, cabeça É o swingão Eita coisa linda, salvador É o swingão Eita madeirada É o swingeto, viu mãe? É o swingão Aqui a senhora Você quebrou, desceu, fez o bole, bole Foi no swingeto e saiu de corpo mole Agora você sabe o que é que a cidade tem Um swing diferente e um globo como ninguém Você quebrou, desceu, fez o bole, bole Foi no swingeto e saiu de corpo mole Agora você sabe o que é que a cidade tem Um swing diferente e todo mundo faz Agora diga pra mim o que é É o swingão Eu quero ouvir, negão É o swingão Eu te diga mais uma vez É o swingão Desceu, desceu mais uma vez Ai, mãe, vai Desça com seu preto Coisa linda, tá lindo demais, tá lindo, tá lindo É o swingão Esse é o swingeto, esse é o swing do esquerdo É o swingão Quem é que balança, quem é que derruba o bovão É o swingão Eu, você, cabeça em cabeção É o swingão Aqui a senhora É o swingão Mas o cringão viaja no som Se liga no podão Não aguenta nem uma mulata bonita quebra Lindo até o chão Como o mundo quer descobrir O mistério que tem em Salvador Tem gente de toda a Bahia, de todo o Brasil Do exterior Eu vou contar pra vocês O segredo tá na emoção Mas só tem a humildade do quinto De jeito sincero Diga Agora diga pra mim o que é É o swingão Eu quero ouvir, negão É o swingão Ô, tiga Olha o balanço do nec aqui, ó É o swingão Agora desça, negou Na tensão tudo Cadê? Cadê? É o swingão Suiguento É o quê? É o swingão O king É o quê? É o swingão O pagodate É o quê? É o swingão O saguibamba É o quê? É o swingão O primacia É o quê? É o swingão O pincirico É o quê? É o swingão O sol de onda É o quê? É o swingão O harmonia é o que? É o suingão Agora joga baixinho, vai Tiago Não sou novela, não queira me acompanhar Fique na sua, com certeza você vai lucrar Papo furando, conversinha, fofó que eu tô fora Ninguém merece, não Não sou novela, não queira me acompanhar Fique na sua, com certeza você vai lucrar Papo furando, conversinha, fofó que eu tô fora Ninguém merece, ninguém merece não, rapaz Aquela história Pulando diz, que disse, me disse Doutor diz, que disse, não disse Pulando essa fala, loucura foi que me empalou Aquela história que pulando diz, me disse Esse é o suingento, esse é o veneno, compadre Aquela história que pulando diz, me disse Que bota no disse, que bota no disse, que disse, não disse Fulando safara, o Bucrofeu é quem me parou Naquela história, o bota no disse, me disse, me disse É por isso que todo mundo te chama, sabe de quem? Fofoqueira! É só finida, ninguém sabe Logo cedo, tá de pé, sabe quem sabe? Fica andando, me guerra Quando te pergunta, eu nunca sabe Nunca diz quem é Na sua vida, ninguém sabe Logo cedo, tá de pé, sabe quem sabe? Fica andando, me guerra Quando te pergunta, eu nunca sabe Nunca diz quem é Que fulano disse, que disse, me disse, que Beto não disse, que disse, não disse Fulano safado, vou curar ver quem me falou Foi você rapaz, ela foi quem me falou Que disse, não disse, ordinário, que me falou Aquela história que fulano disse, que disse, me disse, que Beto não disse, que disse, não disse Fulano safado, vou curar ver quem me falou Não sou novela, não queira me acompanhar Fique na sua, com certeza você vai lucrar Papo furado, conversinha, fofoca, eu tô fora Ninguém merece, não Não sou novela, não queira me acompanhar Fique na sua, com certeza você vai lucrar Papo furado, conversinha, fofoca, eu tô fora Ninguém merece, não Aquela história que fulano disse, que disse, me disse, que Beto não disse, que disse, não disse Fulano safado, vou curar ver quem me falou Aquela história que fulano disse, que disse, me disse, que Beto não disse, que disse, não disse Fulano safado, vou curar ver quem me falou Fulano safado, vou curar ver quem me falou Esse é o swingetto, rapaz É o swing nos guetos Fofoqueira Na sua vida ninguém sabe, logo cedo tá de pé, sabe quem sabe? Sabe quem chega? Fica dando um migué e quando te perguntam, nunca sabe, nunca diz quem é Na sua vida ninguém sabe, logo cedo tá de pé Sabe quem sabe? Sabe quem chega? Fica dando um migué e quando te perguntam, nunca sabe, nunca diz quem é Que fulano diz, que disse, me disse, que Belton não diz, que disse, não disse Fulano safado, crota foi quem me falou Eu quero ver todo mundo carnaval, descer atrás do swing, eu tenho esse balanço, rapaz Ela foi quem me falou Fulano diz, que disse, me disse, que Belton não diz, que disse, não disse Fulano safado, cura foi quem me falou Aquela história que fulano diz, que disse, me disse Fulano safado, cura foi quem me falou Canta comigo! Tava parado no meio do samba E a muvuca começou a me empurrar Tava parado no meio do samba E a muvuca começou a me empurrar Tava parado no meio do samba E a muvuca começou a me empurrar Tava parado no meio do samba Quem não sabe vai pra direita, vai aí! Empurrava pra lá, empurrava pra cá Parado, eu não posso ficar Empurrava pra lá, empurrava pra cá Vai esse lugar! Vamos tirar o pé do chão! O bicho tá pegando aqui a madeira come no centro O bicho tá pegando aqui a madeira come no centro O bicho tá pegando aqui a madeira come no centro Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Empurra, empurra Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Empurra, empurra Eu vou, eu vou, eu vou pra lá Empurra, empurra Eu vou pra ela, eu vou pra ela Swingueira, swingueira, swingueira Urra, urra Falando de velha que a swingueira roubou Não aguentei, pedi a totô Agora tá rolando pra com a aderação, rapaz Não aguentei, pedi a totô Me dê licença, que eu vou empurrar Me dê licença, que eu vou empurrar Me dê licença, mãe Que eu vou empurrar Me dê licença, vou me esquitar O pinça vai ganhando aqui, a madeira come no centro O pinça vai ganhando aqui, a madeira come no centro O pinça vai ganhando aqui, a madeira come no centro O pinça vai ganhando aqui, a madeira come no centro Eu vou pra ela, eu vou pra ela, eu vou pra ela Alô, mina, três soluções Alô, meu poupa de cabeça Alô, sim Empurra, empurra Eu vou, eu vou, eu vou pra ela Empurra, empurra Eu vou, eu vou, eu vou Rapim até meu baixo, rap, fica meu cumpa Vai que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, vai, vai Se você tem coragem, se enxogue atrás do swingueto, negão Tinha coragem Tinha coragem, tinha coragem O empurrando, atropelando aí, galera Vamos lá, que não aguenta, sai da frente que a madeira vai passar O swingueto chegando pra invadir Se você tem atitude, então pode me seguir O empurrando, atropelando aí, galera Vamos lá, que não aguenta, sai da frente que a madeira vai passar O swingueto chegando pra invadir Se você tem atitude, derruba Pra lá, pra lá, empurra essa sombra, negão Eita Isso aqui é o swingueto, rapaz Se não aguenta, não vê não, viu? Buá, derruá, derruá Buá Calma, calma, sem violência, sem violência Buá, 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 buá Aqui é assim, ó Livre, leve, solto Quando eu passo, eu levanto poeira Corre, 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 puxa, estica, arrastando o polgão Eita, madeirada, suingada, coisa de... O bicho tá pegando o swingueto, faz um swingão Ele leva e solto, quando eu passo, eu levanto poeira Corre, corre, puxa, estica, entrão, arrastando o polgão Eita, madeirada, suingada, coisa de... O bicho tá pegando O bicho tá pegando, rapaz Buá, derruá, buá, buá Aí, meu povo Esse é o swingueto O swing dos guentos, viu? Buá, 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 buá Mas, aqui não tem censura, você pode jogar Buá, 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 buá Vamos todos em burra Buá, 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 buá Eu vou empurrando aqui a senhora Vou empurrando, atropelando aí, galera Vamos lá, com a plinta, sai da frente que a madeira vai passar É o swingueto chegando pra invadir Se você tem atitude, então pode me seguir Vou empurrando, atropelando aí, galera Vamos lá, com a plinta, sai da frente que a madeira vai passar É o swingueto chegando pra invadir Se você tem atitude, então se choque lá Vinha comigo, buá, buá Eu sou o ratão, rapaz Buá, 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 buá Mas, aqui não tem censura, você pode jogar Se joar, se joar, se joar Buá, buá, buá Buá, buá, buá Livre, leve Ô, livre, leve, sudo Quando eu passo, eu levanto poeira Um corre, corre, um puxo, estica Arrastando o povão Eita, madeirada, swingada Coisa de primeiro, o bicho tá pegando o swingueto Faz o swingão Livre, leve, sudo Quando eu passo, eu levanto poeira Um corre, corre, um puxo, estica Arrastando o povão Eita, madeirada, swingada Coisa de... O bicho tá pegando o swing Eu tu faz o swingão Empurra, empurra tudo aí, meu poupado Pode o swingueto aí, ó Empurra, 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 empurra Calma, calma, todo mundo se jogando aí, ó Empurra, empurra tudo, empurra tudo, vai Vai, vai, vai Vamos todos empurrar Empurra, empurra, empurra Mas, quero ver, prepara o swing que todo mundo vai quebrar Rapaz, o bicho aqui pega velo, meu poupado Esse é o veneno O swing dos guetos O swingueto pra vocês Olha mais uma nossa aí, ó Minha cabeça pira, bate forte meu coração Quando escuta o som do swingão Só quero quebrar Poder ser feliz Curtir E dá pra todo mundo ouvir Tá apertado, eu vou pedir pra todo mundo abrir Abre, abre, vai Abre, abre, abre Vai, vai, vai De arco, dare Abre, abre, abre Ou abre, abre, obviamente Abre, abre Só vale se fechar, senhor Assim O que abre, que quebra, quebra, quebra Pra mim Assim O samba, que sabe, que sabe Pra te olhar Assim O samba, que sabe, que sabe Pra mim Assim O samba, que sabe, que sabe Assim Assim, assim, assim Aqui no swingueto é assim A fera Põe a swingueto Essa é a do verão, meu filho É do swingueto, viu? Todo mundo comigo aqui, ó E é verão Carnaval O bicho pega na madeira, gemina, pipoca, fazendo a mofoca geral Minha cabeça pira Bate forte em meu coração Quando escuta o som do swingão Só quero quebrar Poder ser feliz, curtir E gritar pra todo mundo ouvir Tem que abrir meu meio, ó Abriu, abriu, abriu Vai, vai, vai Abre, abre Abre, abre Abre, abre sim Abre, fechou Assim O quebra, 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 quebra pra mim Assim O samba, que samba, que samba e barata Assim O quebra, 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 quebra pra mim Assim Aqui ó, que é verão, carnaval Suingueto Minha cabeça pira, bate forte, o meu coração Quando escuta o som do suingão, só quero quebrar Poder ser feliz, curtir, dá pra todo mundo ouvir A meta deu, vou pedir pra todo mundo abrir Abri, abri, abri suingueto, abre meu foco de salvador Abri, abri, eu digo abre, abre sim, abre, fechou Assim, o quebra 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 pra mim Assim, o sambi que sambi que sambi vai até o fim Assim, o sambi que sambi que sambi que sambi Assim, assim, aqui no suingue tuанию, todo mundo sabe que é assim 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 Se segura e se joga e caia na quebrança de mansão Que não se cansa, venha comigo o samba No compas com a dança, venha bailar Venha dançar nessa swingueira Me fazendo delirar, diga lá Venha bailar, venha dançar Joga essa swingueira me fazendo delirar Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, eu vou aqui com vocês, ó Eu vou atrás do swingueiro Da palatela, um dia que tinha o swingue dos bebês Que é proinalina, vou para a avenida Vou descer na Castro Alves, Subira Carlos Gomes e a galera na viagem Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Vou me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Se segura e se joga e caia na quebrança Te penso que não se cansa, venha comigo o samba No compas com a dança, venha bailar Venha dançar nessa swingueira Me fazendo delirar, diga lá Venha bailar, venha dançar, nessa swingueira me fazendo delirar Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira Me libera aí, atenção munitiva, aqui ó Eu vou atrás do swingueto, tá falando de um dinheirão Fute no swing dos guetos, guia pro Brinalina Eu vou para a avenida, vou descer a castro, uma alva e subir a carro E os homens e a galera na viagem Me libera aí, um pouquinho dessa swingueira Me libera aí, um pouquinho dessa quebradeira 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 Obrigado Itapuã FM Aquele abraço, até a próxima, se Deus quiser Me libera aí É muita coisa linda Abre a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda Me libera aí Itapuã 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 Olha o amor da Bahia Abril 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 Arrependo Itapuã Itapuã Eta Samba de Cachoeira O amor da Bahia Tchau, 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 tchau Valeu, valeu gente, fui Beijão, 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 beijão Minatrans Produções A produtora que é sucesso Teve outra aqui, ó Teve outra que vocês conhecem Vamos nessa aqui, ó Ticago Eu parei na sua Você parou na minha também Eu parei na sua Você parou na minha também O nosso caso é sério Vai acabar no país O nosso caso é sério Vai acabar no país Menina, moleca, levada, breca, quero sossegar ver se se inteira Vem pro samba balançar Menina, moleca, levada, breca, quero sossegar ver Quem tá feliz, joga o braço direito pra fim Vem pro samba balançar Não para, 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 não para Não, não pare de balançar Não para, 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 não para Hoje a noite é nossa Não pare de balançar Hoje a noite é nossa Vamos curtir esse luar Não precisa de sossegar pra ficar num ar legal Hoje a noite é nossa Vamos curtir esse luar Não precisa de sossegar pra ficar num ar legal Menina, moleca, levada, breca, quero sossegar ver se se inteira Vem pro samba balançar Menina, moleca, levada, breca, quero sossegar ver se se inteira Vem pro samba balançar Não pare de 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 balançar Vai começar Vai começar Vai começar Chegou em 15 Ligue sua TV Zé Eduardo vai ajudar você Chegou em 15 Ligue sua TV Zé Eduardo vai ajudar você TV A Tucanapá Vai vim no seu coração Caramba no bocão A piatã é suingão TV A Tucanapá Vai vim no seu coração Caramba no bocão Empurra a piatã Se liga bocão É o melhor programa da televisão Se liga bocão Diga mais uma vez Se liga bocão E é o cara que empurra rapaz O Zé B Eu não ouvi Fale pra mim Vem alto O Zé B O melhor programa de televisão Se liga bocão Qual é o melhor programa? Se liga bocão E o cara que empurra O Zé B Ele é demais Ele é demais O Zé B Ainda tem o momento Da reportagem do povo Pobre e carente Passando necessidade Se você pode ajudar Não se negue meu irmão Ligue pro Se Liga Bocão Todo mundo vai ligar aí ó Qual é o melhor programa de televisão? Se liga bocão Repita bem alto Se liga bocão E quem é o melhor repórter rapaz? O Zé B Quem é o melhor? O Zé B O melhor programa de televisão? Se liga bocão Qual é o seu ouvir? Se liga bocão E o cara que empurra O Zé B Vamos nessa Zé Eduardo Ei xoxó Diga aí pra mim vai Bocão Gostei rapaz É o suingento aí ó Ou se liga bocão na área no computador Chegou em 15 Ligue sua TV Zé Eduardo vai ajudar você Chegou em 15 Ligue sua TV Zé Eduardo vai ajudar você Beber a tuca Não quadro No seu coração Caramba no bocão A fiatã é suingão Caramba no canapá E vai de seu coração Caramba no bocão Empurra Porra O melhor programa de televisão? Se liga bocão Qual é? Todo mundo fala aí Se liga bocão O repórter que empurra O Zé B Ele que vai lá no fundo rapaz O Zé B O melhor programa de televisão? Se liga bocão Paulo em Pinhoto Se liga bocão Quem é o cara? O Zé B Que vinha o povo O Zé B Ainda tem o momento Da reportagem Do povo pobre carente Passando necessidade Se você pode ajudar Não se negue meu irmão Basta você ligar pro Se Liga Bocão A galera vai estar lá pra te atender Porque o melhor programa de televisão Se liga bocão Qual é rapaz? Vem diga aí Se liga bocão E o cara que empurra O Zé B Ele que é o cara Ele é o cara O Zé B O melhor programa dessa televisão rapaz Se liga bocão Fale pra mim mais alto Se liga bocão Que faz assim ó Viu como? O Zé B Esse é o cara Zé B O Zé B Aqui não tem demagogia Nem blá 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 Se liga bocão Chegou pra te ajudar Bocão Quebra Quebra De Diago Ai que coisa linda Esse é o swing dos guetos meu velho O swingeto O swing mais gostoso do Brasil Ai que coisa gostosa Swingeto levanta a poeira Sacode a rozeira de samba A galera se lança derruba a viagem Não sou um swingão O material está indo doido Eu lembro da Bahia Samba não mexe, não mexe O samba não vem na sacanagem A galera se lança derruba a viagem Não sou um swingão O material está indo doido O violão da Bahia Joga esse Brasil Derruba tudo meu povão Vai Quebra 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 vizinha Quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha Quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha Quebra vizinha Seu clima esquenta Bicho pega eu vou chamar Aquela que a galera considera inasta Cortar na moral é só você ficar na linha Senão eu vou trazer pra quem quem é Se não eu vou trazer pra quem quem é Quebra Olha só minha vizinha Quebra vizinha Quebra tudo Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha Quebra vizinha Quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Ou quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Ou quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Se o clima esquentar, bicho pega eu vou chamar Aquela que a galera considera e não está Puta na moral é só você ficar na linha Se não eu vou trazer, é pra você minha vizinha Se não eu vou trazer, é pra você minha vizinha Você adora chamar domingo né Dia de domingo você me gritando de manhã Quebra vizinha, quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Quebra, quebra, quebra o barra com vizinha Quebra, quebra, quebra Quebra vizinha, quebra vizinha Quebra o barra com vizinha Quebra vizinha, quebra vizinha Valeu agora Quebra, quebra Quebra o barra com vizinha Vem, sacude, vem balançar Então vem pra cá quebrar Vem balançar, vem sacudir Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode, derruba Deixa comigo aqui lá O corpo se agita, sacode, balança Quando se enxergou Engossou, cheio de magia, chegou pra ficar Nas células puras, perfeita mistura de tudo que é bom Não tem sério, é só se balançar Chega mais, vem pra cá Vem curtir Vem, sacude, vem balançar Então vem pra cá, pra quebrar Não fique parado aí Vem balançar, vem sacudir Sacode, muvuca, sacode, derruba Vem, sacode, sacode Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode, derruba Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode Sacode, sacode, sacode Sacode, 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 derruba Sacode, sacode Olha o swingeto Olha o swing dos guetos Todo mundo semando Todo mundo quebrando Essa parte é que eu mais gosto aqui, ó Chega mais, vem pra cá Vem curtir Vem sacudir, vem balançar Então vem pra cá quebrar Não fique parado aí, meu, ó Vem balançar, vem sacudir Sacode, 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 bubuca Todo mundo quebra, todo mundo samba, vai Sacode, 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 bubuca Sacode, 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 derruba Sacode, sacode Mas sacode, bubuca, sacode, derruba Sacode, sacode Sacode, 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 derruba Sacode, sacode Todo mundo atrás do swingueto, pernaval, rapaz Na barrotina Todo mundo descendo na avenida, coisa linda Che!